Hoje é dia de conhecer a nova coleção de acessórios da Esplendore. A loja que está cheia de novidades mostra para as mulheres a última tendência apresentada nas feiras de São Paulo. E como já é de costume, as clientes da Esplendore são recepcionadas com um delicioso coquetel, com fraternização que é aprovada pelas cascavelenses. Eu acho uma excelente ideia, porque além de você, além de ser no final de tarde, você sai do trabalho, vem aqui, conversa com as amigas, escolhe lindas peças que a Josi está sempre nos proporcionando, trazendo para a cascavel. Bom, eu chego aqui e me sinto em casa, né? A Esplendore está de parabéns, está com uma loja maravilhosa, com produtos de qualidade, com amplo espaço. A Josi está de parabéns com a loja. Josi é responsável pela escolha das peças da nova coleção, que hoje são apresentadas na loja. Além dos novos acessórios, o espaço da Esplendore foi todo reformulado para receber de melhor forma as clientes. Reestruturamos todo o nosso ambiente, né? Para melhor atender o nosso cliente, porque o cliente gosta de estar em um ambiente novo, se sentir importante, é isso que a gente busca fazer com os nossos clientes, fazer com que eles sintam importantes. Trabalho bastante buscando novidade para que as nossas clientes cheguem aqui e sempre encontrem uma peça diferente, uma novidade. Mudanças aprovadas por quem já frequenta a Esplendore. Mas é claro que o que mais chama a atenção hoje é a nova coleção. E quem veio conferir já está levando para casa. O espaço é maravilhoso, eu já conheço assim há muito tempo, que eu frequento, que eu compro as peças que a Josi traz. E especialmente essa coleção, achei assim maravilhosa. Eu adquiri várias peças, acho assim que elas são as peças que, para qualquer ocasião. E as que eu adquiri, eu sei que vou aproveitar muito bem. Trouxemos muita drusa, muita drusa e muito customizado. Então, assim, é difícil eu te dizer o que mais forte está. Não, a gente está com umas duas sessões cheias mesmo, lotadas. Agora para dezembro, final de ano presente, muita formatura. A Esplendore é uma loja especializada em pedras brasileiras e peças customizadas. Mas sempre inovando, tem uma novidade para deixar o carro das mulheres também com estilo. Nós somos uma loja especializada em pedras brasileiras e em peças customizadas. Tanto em bolsa, nós recebemos agora uma peça muito interessante, que é o lixeiro para carro. Para aquela mulher que gosta de peças diferentes, o lixeiro para carro customizado. É por isso que quem entra na Esplendore pela primeira vez, já vira cliente de cara. Eu conheci a loja sempre pela vitrine. E sempre tive muita curiosidade de conhecer os produtos pessoalmente. E, assim, a minha primeira impressão foi a melhor possível. Adorei as joias, né? São todas belíssimas. E com certeza virei cliente e vou voltar mais vezes aqui. Além dessa tendência que existe, né? Cada um tem seu estilo. Eu prezo muito para isso. Cada um tem seu estilo. Eu acho que vale a pena seguir à vontade o que eu me sinto bem. O que eu gosto de usar. E é isso que a gente preza aqui no atendimento também. E agora, para as festas de fim de ano, tem peças especiais. Sem contar na consultoria oferecida na Esplendore. Se você tem alguma dúvida em o que usar, aqui você encontra boas ideias. Corre para a Esplendore. Nós estamos com uma equipe especializada em atender você bem. Então, está com dúvida no que usar, em que acessório usar com aquele vestido para o Natal, para o Ano Novo. Vem aqui que a Esplendore ajuda você a bolar um look que você vai ficar linda, maravilhosa. A Esplendore está esperando a sua visita. Venha apreciar, venha se encantar com cada peça especial que tem aqui. Quem conhece, aprova e recomenda. Hoje a Esplendore é uma marca registrada em Cascavel, uma marca que se destaca. A coleção de verão está linda, né? Gostaria que as pessoas viessem conhecer para saber o que é a Esplendore, né? E como fazem aqui a diferença. Um atendimento excelente. As meninas são muito gentis, muito prestativas, educadas. Então, vale a pena vir conferir, com certeza.